E o STF foi notificado com o pedido do Congresso americano para ter acesso a trocas de informações entre o próprio STF e a plataforma X. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós vamos para mais um vídeo e só verifica se você deixa o like antes de sair do vídeo. Ajuda muito o canal. Então vamos para o vídeo. Na segunda-feira nós tivemos aí uma mudança de jogo. O Elon Musk conseguiu levar a bola para o campo dele, para o campo mais sério, para o campo dos Estados Unidos, onde há Estado de Direito, onde há império das leis e não dos homens que acham que são deuses. E o STF foi notificado com o pedido do Congresso americano para ter acesso a trocas de informações entre o próprio STF e a plataforma X. Elon Musk ainda escreveu. As leis dos Estados Unidos impedem a plataforma X de participar de corrupção que viole as leis de outros países, que é o que o ministro Alexandre está exigindo que façamos, que a plataforma X faça. Lembrando que corrupção nos Estados Unidos é um sentido mais abrangente. Não é corrupção financeira. Muitos pensaram nisso. Ah, o Elon Musk está acusando o Alexandre Moraes de ter feito que nem o Lula. Não. É a corrupção da lei. Isso é corruption. Olha, isso é da maior gravidade. Por vários motivos. Como eu disse, a bola vai para um campo mais sério. O que fará o Alexandre? Se negar a atender o pedido do Congresso americano e deixar exposto o batom na cueca de que houve, então, algo ilegal mesmo? Ou entregar e entregar o batom na cueca? Porque a gente sabe que houve. A gente sabe que ele vem, e não é de hoje, agindo há muito tempo fora das leis. As leis que não cumprem as leis no país. O próprio ministro, que devia ser o guardião da Constituição, indo para perseguição, censura, tudo isso de forma ilegal. Tanto é que eles têm pressionado muito o Congresso para aprovar uma regulamentação das redes sociais. Ué, mas se está tirando todos aqueles que são perigosos, que espalham fake news, onde está o crime de fake news que eu não sei? André Janon estava com prisão perpétua se existisse. Lula, então, nem se fala. Ou atentado contra a democracia. Cadê a lei? Cadê a lei que diz que pode ter censura prévia? Por exemplo, contas inteiras, pessoas inteiras banidas das redes sociais. A gente sabe que o ministro Alexandre está agindo à margem das leis faz tempo. O mundo todo está sabendo, e o Congresso americano agora quer ver as provas. E vai ter acesso ou não? Ou a prova vai ser o Alexandre se negar? Tratar os Estados Unidos como um país eco? Achando que todo mundo é republiqueta das bananas e está no esquema do Foro de São Paulo. A chapa está esquentando. A batata do ministro Alexandre está assando. Tanto é que vários veículos da velha imprensa estão fazendo poker face, fingindo que não tem nada a ver com o arbítrio que chegamos até aqui, que eles aplaudiram. Mas estão denunciando. A Folha de São Paulo escreveu um editorial muito duro. O Estadão e colunistas estão se sentindo mais à vontade para expor o arbítrio, o abuso de poder, a censura do ministro Alexandre. A situação está ficando um tanto insustentável. O outro ponto importante dessa medida do Congresso, que com certeza o Elon Musk articulou ou vislumbrou, ele está jogando um xadrez ali com o Alexandre de Moraes, tadinho, porque ele quando entrou em campo da forma que entrou, óbvio que ele não estava pensando só no dia seguinte. A outra vantagem é que o Congresso americano pode fazer o mesmo em relação a outras plataformas. E aí, meus amigos, nós vamos ter as evidências de que não é só X e não é uma denúncia do Elon Musk, porque eles estão até hoje atacando o mensageiro. O Elon Musk é um pai abusivo. Tá, o que isso tem a ver com o que ele está denunciando? Não, o Elon Musk, eu não gosto dele. E o que isso tem a ver com o que ele está denunciando? Qual é o mérito da questão aqui? Ele trouxe à tona uma medida criminosa do ministro Alexandre de Moraes em relação à sua plataforma. E as outras? Que devem ter acatado com mais boa vontade. E a meta? E o Google? Se o Congresso americano exigir que chegue a eles também, nós vamos saber que foi uma medida generalizada com todas as plataformas. Alexandre de Moraes parece que seus dias como ditador do Brasil estão contados. Temos aí um fim de semana agitado, né? O Irã lançou mais de 300 drones e mísseis em Israel, mirando deliberadamente na população civil inocente de Tel Aviv. Graças ao Iron Dome, graças à tecnologia israelense, o país conseguiu evitar basicamente todos os ataques e proteger o seu povo. Agora, o mundo inteiro condenou, ainda que pedindo moderação na resposta, Israel é o único país que não tem direito de se defender. Ou alguém consegue imaginar o análogo a um país declarando guerra e lançando centenas de mísseis sobre os Estados Unidos, a França, a Alemanha e os países não reagindo como poderiam. Israel pode reagir, mas é o único que não tem direito. Mas pelo menos o mundo condenou o Irã. A Argentina, com Javier Milley, foi muito mais enfática e ficou do lado de Israel de forma incondicional. Agora, e o Brasil na história? E o Brasil? O anão diplomático, o PT cada vez mais alinhado com o eixo do mal, com a Rússia, com a China, com o próprio Irã, que tem usado claramente as estratégias e a tecnologia russa para tentar varrer Israel do mapa. Bom, o Brasil ficou em silêncio. O próprio embaixador de Israel no Brasil condenou essa postura do nosso governo em segunda coluna, no wall do Jamil Shad. Irã queria fazer um gesto. A questão é como Israel responderá, disse o chanceler Celso Amorim. Um gesto. Vamos deixar a palavra ecoar em nosso cérebro para refletirmos um pouco sobre o que isso quer dizer. Um gesto. Você faz um gesto a alguém. Como? Lançando 300 foguetes. E quando pessoas criticam o Lula ou o próprio STF, aí, segundo o PT e a velha imprensa e o próprio STF, é um ataque à democracia. Então, criticar é um ataque. Lançar 300 mísseis é um gesto. Enquanto isso, pelo menos temos fogo no parquinho da esquerda, porque Glenn Greenwald resolveu escrever um textão no final de semana detonando o vira-casaca Reinaldo Azevedo e mastigou cá entre nós todos os ossinhos e cuspiu do colunista do wall, que realmente escreveu o país dos petralhos 1 e 2, culpava o PT e o Lula por tudo de ruim no país, pelos desvios, pela corrupção, pela destruição da economia, e agora virou o maior defensor do petismo que existe. Então, foi humilhante para o Reinaldo Azevedo, mas merecia, porque, de novo, quem está defendendo o indefensável, tipo o Irã, tipo a Rússia, tipo o PT, merece mesmo ser desmascarado em praça pública. PT, cuja presidente Glaze Hoffman foi para a China, partido comunista chinês há mais de sete décadas no poder, um poder ditatorial usado de forma assassina contra a população, foi lá costurar acordos para enfrentar a extrema-direita global. Miller Leitão escreve uma coluna com críticas muito pontuais e é rebatida por Glaze Hoffman e as duas trocam depois juras de amor nas redes sociais. Eu respeito muitíssimo a colunista, mas discordo, eu respeito muitíssimo a presidente do PT, mas não é bem assim. É tão difícil dizer que quem defende a ditadura comunista chinesa não pode jamais posar de defensor da democracia, assim como não pode posar de defensor das mulheres aquele que silencia quando a própria Nora, a ex-mulher do filhinho, é espancada pelo filho. Esse final de semana também tivemos novidades nesse assunto que as feministas estão tentando abafar porque são muito mais esquerdistas do que feministas, na verdade, se preocupam muito mais em proteger a esquerda do que proteger as mulheres, mas o que vimos então é que a ex-mulher de Lulinha entregou as provas da tal agressão que a turma toda quer fingir que não aconteceu. E por fim, a Folha de São Paulo no seu editorial dizendo que tem que acabar esse tipo de inquérito de fim do mundo, essa censura imposta por Alexandre de Moraes. Até a Folha virando a mão, Alexandre vai ficar isolado. No Wall Street Journal, Mary O'Grady escreveu um baita texto detonando o regime ditatorial da censura alexandrina que temos no Brasil. E a gente começa a ver gente abandonando então Alexandre. os colaboracionistas vão abandonando a ditadura como sempre fazem ao perceber que o regime está perto de colapsar. Só podemos então dizer amém. Tomara que aconteça o quanto antes. Bom, eu queria ler uma manchete aqui para vocês, uma reportagem aqui da Revista Oeste que eu achei bem interessante. Porque a gente viu essa denúncia aí em primeira mão já semana passada do Michael Schellenberg, né? Um jornalista americano, norte-americano, que trouxe aí para o Brasil a história do Twitter do Twitterfiles. E aí a gente viu ele no Senado ali falando de algumas entrevistas e explicou apenas o que ele recebeu do Twitter. Ou seja, é um jornalista que recebeu uma matéria e divulgou. E aí ele falou para a Revista Oeste, olha só, Michael Schellenberg fala, petistas exigiram a minha prisão. Para nós é zero surpresa, é claro, né? A gente estranharia se os petistas estivessem defendendo a liberdade de expressão, coisa que é praticamente impossível, né? Então, ele deu essa declaração à Revista Oeste dizendo, o jornalista norte-americano Michael Schellenberg disse que petistas exigiram sua prisão em publicação no Twitter. Ele deu a declaração nessa segunda-feira, ontem, né? Durante uma entrevista à Revista Oeste. Então, os petistas estão muito acostumados a exigirem as coisas e como o capricho é concedido. Então, a gente já viu aí o próprio Felipe Neto, mais conhecido como imitador de foca ou Nelipe Feto, falando aí dessas relações com a diretoria do Twitter, aonde ele pedia, né? Para tirar dessas pessoas que, segundo ele, eram criminosos. Ele, claro que ele não é, né? E um desses foi o Alan dos Santos, né? Ele defende a liberdade, mas ele pediu para a diretoria do Twitter, uma coisa criminosa, é lógico, ele não tem que fazer isso, né? Então, a gente vê aqui agora eles exigindo a prisão de Michael Schellenberg. Na verdade, eu tinha medo, diz, né? Sobre a sua permanência no país. Na sexta-feira, no dia 12, tinha petista no Twitter exigindo que eu fosse preso por causa das minhas perspectivas, mas agora a racionalidade tem voltado ao Brasil. O repórter foi um dos responsáveis por expor e-mails em que o advogado do Twitter que é X Brasil, Rafael Batista, reclama que é a equipe jurídica da empresa nos Estados Unidos sobre as decisões do STF, né? O escândalo divulgado no início de abril. Na mesma semana, o empresário Elon Musk, dono do Twitter, antigo Twitter, indagou o ministro Alexandre de Moraes por que tanta censura no Brasil. De lá pra cá, Musk tem feito embates com o governo brasileiro sobre a liberdade desse país. Então, o Mike Schellenberg deu aí essa declaração em primeira mão à revista Oeste que petistas exigiram a prisão dele. Ou seja, os petistas não querem trazer a verdade à tona, tipo, ah, tu trouxe, então dá, vamos, abrir a caixa preta aí pra todo mundo ver, vamos ver quem tava censurando, quem não tava, porque isso é crime, né? Pelo menos era, ou a gente já não sabe mais nem o que é, o que não é no país. Eles arquivam o processo, daqui a pouco eles buscam lá na caixinha, desarquiva, e aí mexe pauzinho, depois arquiva de novo, né? A gente vê aí quando o Arthur Lira quer fazer alguma coisa, tá lá na impressa. busque a apreensão no escritório, tal, tal, que envolve a Arthur Lira, aí ele entra na caixinha de novo, e depois, entende? Então eles adoram mexer nessas caixinhas e tá uma insegurança danada no país. Antes de sair, não esquece de deixar o like, se inscrever em nosso canal, verifica se o sininho tá ativado, e por favor, deixa um comentário, a sua opinião é muito preciosa. Até mais, tchau, tchau. Tchau.